Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês? Estava aqui navegando pelas notícias, buscando notícias relacionadas a XRP que interessam a vocês. A melhor notícia que eu achei aqui foi essa movimentação de criptomoedas que a Ripple está fazendo, mas é uma movimentação, a Ripple move 107 milhões de XRP para plataformas principais, mas o objetivo não foi venda pessoal, foi para a bolsa mexicana, tá? Então fica de olho aí que a Ripple está aí construindo sua adoção em massa no planeta inteiro e a gente vai falando sobre isso. A Ripple está aí valendo 52 centavos, eu achei que ela ia pivotear para os 60 centavos, ia abrir a grande alta da XRP, mas não é isso que aconteceu, ela sentiu os impactos do mercado, a quedinha do Bitcoin, a briga de preço aí nos 26, 27 mil dólares e está aí com 27.8 bi de valor de mercado, volume 701 milhões de dólares, supply ainda tem 40% pelo lado de fora, muito cuidado, depois não diga que não avisei que vai ter adoção mundial e tudo isso aí, essa narrativa muito louca, mas enquanto não acontece, eu vou com o pé no chão, fico só de olho nos 3 dólares e 40, tá? Não dá 10x, dá só 5x, 552, para dar 10x ela precisaria chegar a 6 dólares e 80, então eu assim ainda estou com o pé atrás de botar Ripple na minha carteira, a 34 centavos eu me interesso, a 52 centavos eu não me interesso, tá? Ah, Romário, mas por quê? Porque eu já falei com vocês que eu só vou botar na minha carteira criptomoedas, apesar de ter um pouquinho de Ripple, mas não dinheiro que vai fazer com que o preço, ah, eu vou ficar, não, vou ganhar uma besteira com a Ripple, mas eu só estou colocando criptomoedas realmente que dão 10x na minha carteira, para tentar uma valorização maior e as que não derem certo, por sinal, eu tentar pelo menos recuperar meu dinheiro ou fazer 3, 4 vezes o valor, tá? Então a XRP ainda não está compatível com a minha estratégia compradora. Bitcoin resolveu cair agora, estava 27.704 dólares, com uma pancada só em 5 minutos já caiu para 27.515 dólares, aí o preço fica mais difícil de se trabalhar, vamos ver como é que esse Bitcoin vai trabalhar, ele tem que passar acima dos 28.500 dólares, acima da média móvel de 200, porque se começar a cair, meu amigo, vai lá para os 24.000, tá? Então se prepara que aí ele vai puxar a XRP para alvos maiores, para baixo, e isso X da questão. Vou colocar no diário para vocês entenderem o que está em jogo aqui agora da XRP, a gente tem um Doji Inside Bar, tá? Esse Doji Inside Bar pode marcar um problema muito grande para a XRP, por quê? Porque aqui a gente tem a média de 200, a nuvem de Shimoku, a média móvel de 100 períodos, a média móvel de 20, banda de Bollinger, rapaz, tem uma confusão aqui nesse lugar, que se o preço não romper e ficar acima dos 55, e eu achei que o preço já vinha lá para os 60 centavos, a gente vai ver o preço trabalhar o âmbito negativo e testar os 30 centavos lá embaixo. Aí é o momento que eu vou entrar no mercado na XRP mais pesado como eu deveria, tá? E o que é que acontece? A gente tem a XRP, que é um excelente projeto, e a galera fala sobre a Deusa Mundial, eu brinco e tudo, mas eu acredito que em algum momento ela vai se explodir na alta. A gente vê aqui o preço que pode ficar muito barato, tá? Porque se isso for um pivô de baixa, ele remete a uma retração de Fibonacci, que jogaria o preço lá para os 36 centavos. Ainda não daria 10x, mas daria perto, acredito que seria um bom momento. Seria perto desse suporte aqui também, dessa bagunça toda. Tanto que no semanal eu falava com vocês sobre uma mega alta que poderia puxar o preço lá para 1,47, tá? 1,45 por aí. E aí o preço deu essa virada aí. O semanal estava mostrando o quê? Um possível pivô de alta, tá? Mas ia formar como se fosse um cap handle, pessoal. É o que eu acredito que a RIPO ia fazer, tá? Para depois ir atingir os alvos. Estava interessante? Pô, demais! Só que se ela perder esses fundos aqui, a média de 50, ela vai vir testar a região de baixo do seu canal de consolidação. Está difícil aí, tá, pessoal? O Bitcoin não está para brincadeira. A depender da notícia do que entra no Bitcoin, a gente pode ter problemas que essa região aqui, eu falei para vocês que entre os 52 e os 58 é uma região brutal de briga. E aí você vê a XRP dentro desse mega caixote, tá? Isso tudo a gente está olhando só o semanal. O diário, o que vai marcar no diário aqui agora? A gente já sabe que o semanal é um 2G. Ela vem fazendo o quê? Fractais de alta, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo duplo, pessoal. Se cair aqui abaixo dessa linha de tendência de alta, vai ficar mais arriscado para o investidor. A gente pode ver ela estartar um teste, pelo menos aqui, dos 44 centavos de dólar. E aí desconfigura tudo. Veja, a maior dificuldade de a XRP é o quê? Romper a média móvel de 200 períodos. Olha que briga na média móvel de 200 períodos. Não está conseguindo romper, tá? Nem no semanal, nem no diário. E isso pode acabar empurrando o preço para baixo e a queda do Bitcoin pode acentuar essa queda da XRP. Então, muito cuidado. Mais de olho no Bitcoin do que qualquer outra coisa. Eu sou o Romaro Criptomoeda. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e foi.